Senhor Vitor Unido! Senhor Vitor Unido! Perfeito Sônia Lento! Perfeito Sônia Lento! Nós queremos agradecer a gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, que está aí atorando esse movimento, que está aí atorando o nosso movimento, para garantir a nossa segurança, que tem os manifestantes, a segurança do centro do Sul, onde vai a ajuda. Perfeito Sônia Lento! Perfeito Sônia Lento! Que os brasileiros não rebelde! O que você é do barco é sua, o cheiro do barco é sua É o plano de carreira Uma correnta